Um momento de vida Escrever um livro, plantar uma árvore O bucket list O que tu achas André? Medo de morrer, sentimento de morte Tem que ter medo, não pode? Tem um livro que eu vi que eu acho muito engraçado O título do livro é assim Todo cristão tem medo de morrer Eu passei por uma situação Há uns dois meses atrás Eu fui visitar um trabalho social na Maré Uns dias antes do exército entrar lá Só que já tinha exército lá fora Sábado de manhã, oito horas da manhã Eu parei na frente ali onde tem um posto de gasolina E alguém foi me buscar pra levar lá dentro Quando eu tô entrando Eu vejo os carros do exército vindo contra Medo Coração dispara Coração dispara Aí eu tô dirigindo o carro E do meu lado tem uma pessoa que mora dentro da comunidade O que que eu faço? Aí ele falou, vai embora Aí eu vou embora, mas não vai muito rápido Vou embora Aí ele falou, começa a ouvir os tiros Um aqui, outro ali Ele falou, sobe essa ladeira, uma ladeira assim E a rua ia fechando, ele não para, sobe Deixa o carro aqui Mas eu não queria nem saber do carro Deixei o carro ali E vamos entrar na minha casa Eu entrei na casa Fiquei uma hora e meia dentro da casa dele Ouvindo tiro Nunca tinha passado por uma situação dessa Ouvindo tiro Mas quando eu entrei na casa Parece que a adrenalina desceu E eu comecei a pensar Mas peraí Quem sou eu? Vai acontecer uma coisa comigo? Não vai Isso vai acontecer Eu tô tranquilo Deus me disse a me dar uma paz Que eles começaram a olhar pra mim Caramba, tem gente que mora aqui dentro e tem medo Na hora que começou Eu fiquei com medo Mas depois eu comecei a trazer a minha memória Quem eu sou Quem é meu Deus E eu acho que isso é um bom exercício Pra quem tem problema de medo Porque eu sei que eu vou morrer Eu sei que um dia eu vou morrer Mas se tiver que morrer Se eu não tiver que morrer agora Pode vir um monte de bala E não vai acontecer nada Talvez nós temos que descansar na soberania de Deus A gente se deixou em paz Diante das intempestidades da vida E nós temos que saber descansar na soberania de Deus Se não é pra morrer Eu posso ir no avião e eu vou cair Eu não vou morrer Agora, porém, todavia E eu entendo esse sentimento Isso também não é pretexto Às vezes pra algumas pessoas que são fatalistas No sentido de Não ter zelo com a sua vida Meu irmão, Deus me enviou Eu subo aqui pra pregar Tendo tiroteio Não tendo tiroteio Se ele quiser me levar, ele leva Isso é um pouco Sabe esse sentimento de De pessoas que até falam Como é que pode Você vai num pastor E tem carro blindado Na igreja Tem cadeado Tem segurança armado O cara transfere dinheiro com Com carro forte Esses cuidados que nós temos hoje Por causa da Da violência Da insegurança Das grandes cidades Vocês acham que isso Medo Nós como homens de Deus Não temos que também Zelar pela nossa segurança Para a nossa família Se eu puder Me proteger Tendo um carro mais protegido Trancando Tendo uma grade Tendo uma câmera Isso é errado Não, Deus está me cuidando Se dá vontade de Deus O cara entra aqui Mas como não é Deus Ninguém Enfim Sabe esses pensamentos? O que você acha disso, pastor? Na atual circunstância Até quando Por exemplo Você hoje tem uma vida pública Né? Hoje você é um pastor Pastor André Você tem uma opinião Você coloca isso aqui No antenado E a opinião hoje É uma coisa que Martiriza as pessoas Martiriza E gera Perseguição Então Você é uma pessoa Que deveria estar se protegendo Por que, pastor? Porque Você hoje tem Uma gama De verdades Que vão contra o evangelho Se amanhã Esses radicais São São, né? E só abrir um parênteses Já que o senhor levantou isso Porque isso leva Para um outro medo, né? Eu já deixei de falar Coisas aqui Durante debates Por e-mails recebidos, né? E de questões religiosas Vou além Jihadistas Se é que vocês entendem De, ó Aconteceu lá Vai acontecer isso aí Opa Fico mesmo Caladinho O senhor Quero zelar Pela estrutura Pela minha vida Mas Isso acontece hoje Como homem de Deus Se a gente botar A nossa opinião Que a Bíblia diz Estamos Se você levantar Uma bandeira Para confronto Você Você vai ter que Se municiar Contra isso Ser um cidadão Se como Nós falamos aqui Eu acho que Deus Ele vai te guardar Vai te levantar Se você está Numa causa No cristianismo Você sabe Que nós sofremos Pelo evangelho Somos levados Todos os dias Ao matador Para morrer Pelo evangelho Isso daí é bíblico Então nós temos Que hoje Está realmente Agora eu vejo André Também Esses dois caminhos Isso daí Eu vejo hoje Grandes líderes Que levantam A bandeira Tem segurança Tem carro Tem carro brindado E as pessoas Ficam falando mal Eu falei Querido Anda com teu carro brindado Anda com teu segurança Que o negócio está esquisito Agora Contra a partida Tem outros Que se protegem Já tem tempo Prega Tem vidro Brindado Dentro do público Por quê? Porque finge que está fazendo Coisas que não estão fazendo E pessoas ficam com raiva Estão tentando matar Essas pessoas Então são dois Que deve mesmo Tem sentido no cartão Está tirando Com a tricotelada Um é um sentimento Com medo Em proteger Por causa de família Pelo evangelho E outro É um sentimento Porque deve Eu posso dar um exemplo Bíblico disso aí O que você está falando O salmista disse Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão vigia Os sentinels Isso aí Então não é pecado isso Porque Aquilo ali É para a tua proteção Para a tua guarda Mas entendendo o seguinte Que além daquilo ali É Deus que está te guardando Porque se Deus não quiser Te guardar Com segurança Carro forte Não tem tempo ruim Agora Então Não exime o papel Na ação do outro Existe a responsabilidade humana Nós temos a nossa responsabilidade Nós temos a mente de Cristo Temos a mente de Cristo Então nós devemos ter zelo Se nós temos um propósito Um chamado Uma missão Como você tem Como muitos de nós temos Nós devemos ser zelosos Com aquilo que Deus nos chamou Nos levantou A levar O que a gente não pode fazer É por conta Desse medo Desse zelo Negar o nosso id É o que eu creio É o que eu acredito Agora Cuidar da família Cuidar da sua integridade física Ainda mais no mundo Que é a base da ameaça Não vejo nenhum problema Ao contrário Por exemplo Você Em Jesus quando foi tentado É claro que Deus não pode ser tentado Ele foi só um ensinamento Para a gente Ele falou Lanças daqui Não tentará Seu teu Deus Quer dizer Você vai cometer Insanidade Porque andar desprotegido No Rio de Janeiro Sendo figura pública Formador de opinião É meio complicado A gente tem que ter O mínimo de zelo possível Em relação A nossa integridade Se existe matéria Que vai te trazer problemas Cara Evita Deixa eu levantar uma coisa Não necessariamente De segurança Para outras pessoas Mas agora Segurança Quanto ao próprio Estado Deixa eu dar um exemplo Uma tabeliana Em Estados Unidos Há um mês atrás Passou no Jornal Nacional Lá é lei Casamento homossexual No Estado Em que ela estava presente Ela se recusou Por questão da fé dela Ela foi presa Fizeram depois Uma pesquisa Que eu vi no site Christian Post Com outros Que são cristãos E falavam Olha Aqui eu estou Para executar a lei Já executei Mesmo contra a minha fé Casei Porque eu tenho medo De ser preso Então hoje Até as próprias leis O Estado Estão gerando situações Que vão causar Algum tipo de medo De perseguição Ou opressão A quem tem a fé em Cristo Como lidar em situações Nessa situação Eu acho assim Que é a questão Da profissão Então Se não quer Deus não vê como é errado Aí eu vou entrar No exercício da minha profissão Eu sacramento É um casamento No meu ponto de vista bíblico Não No meu ponto de vista bíblico Não Por que? Na mão Recebeu a bênção Foi curado Foi lá levar os presentes Para Eliseu Eu não quis Aquela coisa toda Que a gente sabe Mas no final de tudo Ele disse assim Olha Eliseu Fala com teu Deus Que quando eu vou junto Com meu comandante Ele entra na casa Lá do templo Lá do Deus dele Eu tenho que entrar Junto com ele E eu tenho que dobrar O meu joelho Junto com ele Para serviço dele Ele conheceu Reconheceu Adorou a Deus Entregou o coração Para Deus Mas o serviço dele Requeria que ele entrasse Junto com o comandante dele No outro templo E se prostrasse Do outro templo Diante do outro Deutão tipo assim É o meu serviço Tipo assim Clama isso a ele Fala isso Eu não quero nem entrar Porque é um debate gigante Isso vai dar Que é fenomenal Lá do bloco Agora Eu acharia errado Aí vamos lá Se fosse o pastor Você está entendendo? Porque assim A exercício dele É a propagação da fé Que ele acredita É isso aí Entendeu? Então tipo assim Eu acho ele mais louvável De repente Uma prevaricação do pastor Falou tudo agora Eu acharia mais louvável Ela chegar e falar assim Olha Não dá pra mim Eu estou Entregando o cargo Estou abrindo mão Do meu serviço Aí ficaria até mais louvável ainda Estou abrindo mão Do meu emprego Por amor ao evangelho É isso aí Eu por exemplo Não, mas de certa forma Ela fez isso Sim Ela veio por causa da minha fé Mas você vai ser presa Meu irmão É minha fé Não, vem um doido Vem um cara com câmera Ela Não, porque Porque Deus não permite Ele foi presa Isso causou medo da galera Eu concordo com ela Como exercício da produção Eu apoio em todo sentido Aliás, vou te falar pra você Que daqui a um tempo Se obrigarem no evangelho Eu vou ser preso Porque eu não caso Sim, mas eu acredito Que a gente não estaria sendo perfeito A perseguição do cristão Não seria por falta de sabedoria Por exemplo Na igreja Não casaria De forma alguma Ela está na profissão dela No exercício da função Que é executar a lei do estado Como juíza Como qualquer outro Que seja um cargo público Que faça isso Ela deve ser obrigada a fazer Isso não é perseguição religiosa Isso não é perseguição religiosa Perseguição é se entrar na igreja E falar Você tem que casar Aí eu concordo Olha só, estou fechando a igreja agora Você não Obrigado Vamos pontuar nos lados Tem muito cristão que é policial E às vezes ele tem que matar E a gente que não lembra Só que naquele momento Deus não é burro Deus é soberano Ele sabe Ele está como um agente da lei Ele tem a permissão de fazer isso O cara vai ficar com o fuzil apontado Pronto Vai ficar assim Jesus me cobre com teu sangue Não, ele vai atirar Ele vai atirar Exatamente Não teria medo Porque está chegando Acho que eles vão acontecer no Brasil Chegou Chegou Na verdade Chegou A questão agora No medo No exercício da nossa fé Não é apenas contra A questão de jihadistas Ou guerras religiosas Que é uma coisa Vamos lá Vamos olhar o mundo A questão de refugiados O que uma questão religiosa Tem trazido de medo De pânico Para as pessoas As pessoas estão deixando Países inteiros Com medo de um regime Que tem a sua base Na religião Isso é uma coisa muito importante E que não é outra religião É a religião dele Eu vou falar uma coisa para você Que vou estender um pouco mais E a Europa Também está com medo Isso Porque não confrontam Isso Eles não querem receber os refugiados Não aceitam aquilo Os pais ricos que estão ali Que são árabes Não querem Mandam para fora E a Europa está recebendo Você entendeu E não querem também confrontar Contra os que estão lá na guerra Porque se não quiser Termina com isso daí Mas se tem alguma coisa Que um espírito de medo Espírito de medo Espírito do fim Que já está cooperando Tudo isso está aí Meu Deus Sem medo Vamos acabar o programa Está terminando só um minuto Quero agradecer A sua audiência A sua participação Fenomenal Obrigado pela tua presença Eu que agradeço Estamos à disposição Se precisar Pode contar conosco Obrigado pela oportunidade Todos os companheiros aqui Estou maravilhoso Participar aqui com o debate Com todos vocês aqui Obrigado Obrigado Jesus tenha paz Que serve todo entendimento Para você Que talvez esteja com medo Hoje Descanse no Senhor Obrigado Muito bom estar aqui Tema gostoso Acho que vai ter outros debates Sobre o mesmo assunto Um abraço Um abraço a todos Obrigado Deus abençoe E abraço para todos Que estão nos assistindo Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenado do Zageral Tchau, tchau Quem sabe até abrir os olhos E deixar acontecer Sem retroceder E amadurecer Deixar quem pode me ensinar O que eu tenho pra aprender Sem medo do remédio Sem medo da cura Nem de me tornar Uma nova criatura Sem procurar desculpas Sem fazer perguntas Sem medo de aceitar O perdão por qualquer culpa Eu quero mais, mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E a grav irritation Que está vivendo E a gravatura っぱ veinte E amadurecer É um